E aí, gente, tudo bom? Minha segunda sugestão pra vocês de carnaval é a minha monarca, a borboleta mais famosa, eu acho, aqui do mundo. E vamos começar, eu quero saber se vocês usariam essa borboletinha no carnaval de vocês. Eu vou começar com um lápis da Índice Tóquio, é um lápis dourado, se eu não me engano é a cor 4. E aí eu vou só, eu escolhi o dourado porque eu acho que ele marca a pele sem ter tanta cor. Aí a gente vê o molde, mas não estraga tanta pele. Então eu vou fazer o formato de borboleta. Venho com o clau da Catarina e Rio, que é um clau branco, vou preencher toda essa borboleta por dentro. Ele vai servir de fundo pra gente colocar as cores dela depois. E logo em seguida eu venho com cotonete. Eu gosto sempre de limpar, de fazer acabamento com cotonete, sempre de fora pra dentro. E lembrando que o clau é um ótimo produto pra você usar carnaval se você quiser, porque ele não escorre com suor. E agora eu venho com uma paletinha da China, venho com amarelo. Vou preencher essa borboleta inteira de amarelo, completona mesmo. Logo em seguida eu venho com laranja, e aí eu vou fazendo laranja em alguns pontos estratégicos, assim. Não tem nada muito certinho, não. A monarca tem manchas amareladas e laranjas. E aí eu vou fazendo ela meio espalhada, assim. Agora eu vou vir com essa tinta da Color Make. É uma tinta facial preta. Já adianto pra vocês que essa tinta sai com água. Então se você suar, ela vai escorrer. Você pode usar no lugar dela um clau preto, não tem problema nenhum. Mas eu escolhi pra fazer tutorial ela, porque ela é mais fácil de usar. Pra tutorial principalmente, porque ela é mais rápida, né, de traçar ali. E aí eu vou só fazendo os traços da monarca. É legal que você tenha uma foto da borboleta que você quer reproduzir, se for monarca ou qualquer uma outra. Pra você ir seguindo os traços dela. Então é só isso que eu tô fazendo mesmo. Fazendo os tracinhos da borboleta, construindo ali as asinhas dela e todas as marquinhas que tem. É uma maquiagem legal pra você usar no camarote, por exemplo. Porque você acha que você sabe que você não vai suar muito. Porque esse preto, ele realmente, como é toda tinta que é feita à base de água, ela sai com água. Ou com qualquer coisa molhada. E o clau, como ele é um produto à base de óleo, você pode entrar na água que ele não vai sair. Então você pode, se você quiser ir pra um bloco de carnaval que você vai suar muito. Eu aconselho você a trocar a tinta facial do Color Make pelo Clown Preto. Porque aí você pode ter certeza que você vai suar o que você quiser. Que ele não vai sair do lugar. Que ele não vai sair do lugar. Agora eu vou vir com essa paletinha da Miss Larry. Na verdade, pra pegar o laranja, porque eu achei que ele é um pouquinho mais forte do que o da paleta da China. Só pra eu enfatizar um pouco mais o laranja em alguns pontos. Mas só porque eu sou doida mesmo. Porque eu senti vontade, mas não é obrigatório, tá? Eu acho que quando esses pontos ficam mais laranjas, parece que ela ganha mais vida. Agora eu vim com o Color Make branco, mesmo esquema. Se não quiser que escorra, usa o Clown diluído em algum diluidor de maquiagem. Mas como aqui era só pro tutorial mesmo, de carnaval, eu resolvi usar a tinta porque ela é mais fácil de fazer, é mais rápida. Tô reproduzindo as pintinhas da Monarca. E aí se a sua borboleta tiver outros detalhes, você vai reproduzir do mesmo jeito. Agora com o mesmo laranjinha, eu vou passar ali na rainha dos cílios inferiores. Volto com o pincelzinho da Inci-Talk pra colocar na linha d'água. E venho com essa paletinha, essa aqui é a Diamond Eyes da Inci-Talk, pego o amarelo. E faço só ali a minha pálpebra, só pra dar um brilhinho bem discreto, mas só pra não dizer que eu não botei nada. Boto o cílio postiço e coloco um tufinho de cílio postiço também na parte dos cílios inferiores, porque eu achei que deu um charminho a mais de borboleta. Máscara de cílios. E pra finalizar, eu usei o lápis de boca Hermione, da linha de Bruna Tavares, né? Da pausa pra feminista, se eu não me engano. E aí eu fiz só o meu contorno e preenchi minha boca depois com um gloss. Eu não lembro, eu não botei a marca desse gloss, porque eu acho que é um gloss assim, meio que sem marca. Mas é um gloss transparente só, passo por cima pra gente ficar com essa boca um pouco mais neutra, pra acompanhar a nossa borboleta. E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado dessa Monarca. Fiz de um jeito pra ser fácil. Minhas redes sociais estão aqui na tela pra vocês me seguirem. aonde vocês quiserem. E é isso, gente! Até o próximo tutorial de carnaval! Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!